Que satisfação te encontrar aqui, na edição junho do Canal Saúde. Eu tenho uma perguntinha para te fazer. O seu trabalho já está no formato híbrido ou você segue em home office? Presencial, não importa. O que importa é que vivemos com a sensação de atraso. Não vou conseguir fazer tudo, meu Deus, aquela agenda super apertada. Será que esse é o seu caso? Pois bem, é da maioria. E a gestão do tempo tem grande relevância neste cenário. Aqui para essa conversa, eu trago a rotina como principal elemento e ferramenta para solucionar de uma vez o seu problema. Eu preparei um texto especial. Te convido para essa leitura, que é super importante. Se puder compartilhar aí com seus colegas de trabalho, também será super legal. Então, pessoal, rotina, pausas e saber usar as nossas ferramentas tecnológicas. Tudo isso trabalhando de forma harmônica vai fazer com que a sua vida seja muito mais leve. Está com saudade de uma vida mais leve, não é? Pois bem. Então, aqui eu vou te ajudar. E te convido também a conhecer o meu site. Lá tem o meu portfólio básico, que é o biancavilela.com.br. Lembrando que os meus trabalhos, a grande maioria das palestras e treinamentos, são customizados, de acordo com a sua demanda. Então, me mande uma mensagem e vamos conversar. Música Música Música